Bom pessoal, acabou o carnaval e agora começa o ano de verdade no Brasil e começam as pautas no Congresso a rolar. A gente tem que aproveitar agora esse primeiro semestre, porque como eu falei pra vocês, já não vai ter grandes reformas, já não tem chance nenhuma agora de passar no Congresso. O que pode passar é alguma coisinha ou outra e mesmo isso vai se tornar impossível no segundo semestre. No segundo semestre os deputados vão estar todos focados em eleição. Então se vai passar alguma coisa, vai passar agora no primeiro semestre. Esquece grandes reformas, grandes estruturas, grandes PECs. Isso não passa mais, isso é uma coisa muito pouco provável, porque muitos já estão focados puramente em reeleição. Mas existem um conjunto de medidas ambientais e aqui eu vou reforçar de novo o que eu já falei. Olha o erro do Bolsonaro de não abraçar a posição contrária à Rússia. Enfim, olha só, tem aqui uma... o pessoal da esquerda já está se organizando, eles já estão chamando um conjunto de medidas ambientais que vai entrar em votação agora no Senado, estão chamando de pacote da destruição ambiental. É lógico que não é isso, são pacotes que permitem atividades econômicas na Amazônia, permite exploração de minério em terra indígena, permite um monte de coisa para desenvolvimento da região, mas é lógico, esse pessoal, eles estão a soldo da Rússia. É o que eu falei para vocês, a Europa ficou na dependência do gás russo, num planejamento que a Rússia fez lá atrás. Esse pessoal quer o Brasil dependente da Rússia, quer o Brasil dependente da China. Por isso eles vêm com essas coisas, essas brigas. Esse pessoal não acredita mesmo em causa ambiental, não. Se o Bolsonaro colocasse isso, isso como o peso da coisa, olha só, essas medidas são para nós garantirmos a nossa sobrevivência face a um eventual domínio russo, a uma guerra com a Rússia e coisa e tal. Botar a Rússia do lado de lá, ele consegue uma força enorme para aprovar esse tipo de coisa. Mas como o Bolsonaro já ficou titubeando, não sei o que lá, ai não, a gente tem que pegar fertilizantes deles, não sei o que lá. Eles não são tão maus assim, só estão invadindo um país pacífico, do nada, não sei o que lá. Então, devido a essa coisa, o Bolsonaro está perdendo essa oportunidade de ouro, de usar isso para justificar a aprovação desses pacotes. Desses pacotes de exploração mineral, mineração em terras indígenas, marco temporal, regularização fundiária. Tudo isso daqui vai ser votado ao longo desse primeiro semestre, ou pelo menos vão tentar fazer isso. E a esquerda, evidentemente, será contrária a isso, que é bloquear ou impedir a passagem desses diversos itens aí. No final das contas, não subestime o poder dos russos de estar influenciando coisas por aqui. Por exemplo, dizendo aqui, olha só, o maior exemplo disso é que o ex-ministro Ricardo Salles, que saiu do Ministério do Ambiente para não ser preso, que doideira é essa? Isso não faz sentido nenhum. Até porque, se fosse para ele ser preso, ele sair do Ministério, tornaria isso mais fácil prender ele. Não, e ele nunca foi acusado por ninguém, a não ser pela imprensa. É um absurdo esse troço, é claramente um problema isso, mas você sabe, né? Olha só, está juntando Caetano Veloso, Alessandro Negrini, um monte de artistas de esquerda e coisa e tal, vão fazer atos em favor dos que eles chamam de ato em defesa da terra, que eles vão fazer e coisa e tal, contra essas medidas que estão indo no Congresso. Repara, isso aqui é propaganda russa, mas agora Bolsonaro, como ele ficou no meio do caminho, fica chato para ele jogar essa carta. E aí ele perde essa oportunidade ótima de fazer aprovar essas leis, de falar para os deputados, olha só, a gente está sob ataque russo, a Rússia está querendo fazer a gente depender sempre da Rússia, para sempre, continuarmos dependentes dele. A nossa escolha é muito simples, a Europa confiou na Rússia e olha como é que está a Europa agora. A Rússia trouxe uma guerra na porta da Europa e a Europa está meio que titubeando, porque senão a Rússia corta o gás deles. Isso é uma situação complicada. O Brasil precisa do fertilizante da Rússia, a gente não pode mais ter essa dependência. A Rússia virou um ator maligno no cenário mundial, um ator do mal. Temos que cortar relações e temos que aprovar essas leis para justamente não ficarmos na mesma situação que a Europa, não ficarmos precisando da Rússia para a nossa agricultura. Olha a oportunidade deles usarem isso. Mas agora já não dá mais, porque Bolsonaro já ficou no meio do caminho. Ai não, a gente condena, mas não condena muito. Vamos manter a neutralidade. Não, tem que condenar, está errado. O que a Rússia fez está errado, não tem outra forma de ver o que foi feito lá. É um absurdo. Está totalmente errado. E ao invés de ficar... Ai não, está parecendo discurso esquerdista mesmo esse do Bolsonaro. Ai não, temos que continuar dependendo da Rússia. Então não podemos parar de adular o Putin e coisa e tal. Não, olha só, usa isso para fazer passar o pacote que interessa para o Brasil de fato. Para o Brasil se tornar mais independente da Rússia no futuro. Enfim, pode esperar, vai começar agora a esquerdalha fazendo essa campanha contra isso daí. Vão pintar Bolsonaro como o grande maligno do meio ambiente e coisa e tal. E aí vem gente falar assim, ah não, mas a Europa também acha que o Brasil é contra a Amazônia, está queimando a Amazônia. Amigo, a Europa também está cheia de infiltrado de agente russo lá. Não é à toa que ficaram dependentes do gás russo. A gente tem que lutar contra isso. Nós libertários por quê? Porque a gente quer mais liberdade. Não interessa a Rússia, não interessa o Brasil. Interessa a liberdade da pessoa que tem uma terra na Amazônia, seja um índio, seja uma outra pessoa, que possa explorar os minérios ali, possa explorar fertilizante, possa explorar o que quiser. É direito do proprietário explorar o que tem na sua terra. Então, para nós é isso. Mas essa oportunidade toda, olha só que oportunidade excelente de fugir do globalismo mundial do Putin. De fugir dessa tentativa deles de escravizar o mundo nessa doutrina verde. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.